Nesse final de semana, nós tivemos a presença de dois especialistas aqui no município, que foi o doutor Kleiber, o ortopedista, e o doutor Hélio Garcia, que é o gastro. É importante a gente trazer os números de consultas que foram feitas com estes profissionais aqui no nosso município. Sim, nós estamos fazendo com que a nossa fila de espera dê um andamento mais rápido. No setor de ortopedia, nós conseguimos fazer 100 atendimentos, entre atendimento e infiltração. E no setor de gastro, foram feitas endoscopias e consultas. Importa a gente destacar que esse trabalho que é realizado pela Secretaria visa trazer melhorias na saúde aqui do nosso município e, de uma forma ou outra, evitar com que a população vá pela rodovia até Rondonópolis, que é o município mais próprio. Sim, é mais confortável, né, Luiz, para todos. E, principalmente, para aqueles que se deslocavam até Rondonópolis para fazer endoscopia, uma vez que esse paciente é sedado e acaba ficando, durante algum tempo, aguardando o efeito do medicamento para poder retornar. Então, aqui no município, já ele terminou o procedimento, pode estar sendo levado para casa. É importante a gente destacar que qualquer coisa e dúvida que a população tiver, pode estar sempre procurando a Secretaria de Saúde. Isso, nós estamos à disposição aqui no período da tarde. Sempre que algum munícipe precisar, pode estar vindo procurar maiores informações.